Com diversidade, Nathan e Elton continuam a série sobre a cor no cinema, chegando ao quadro do CineClub. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um CineClub. Hoje encerraremos a nossa viagem histórica pela evolução da cor no cinema. Da colorização à mão, às experiências iniciais para a obtenção de um filme colorido. Do advento do Technicolor e seus primeiros sistemas, até a câmera free strip e sua embebição química. Para o tingimento complementar da película, chamada de mordente. Mas paralelamente ao sucesso do sistema Technicolor 4, dezenas de outras empresas surgiram com processos inferiores ou similares. Até que a conceituadíssima empresa do ramo fotográfico, a Eastman Kodak, apresenta um filme colorido que registraria as três cores primárias em três camadas de emulsão em apenas uma fita de película. E não mais em três fitas como no processo free strip. Este sistema viria a ser chamado de monopack, e não tardou para a Technicolor fechar um convênio com a Kodak, alegando que mesmo assim, a película necessitaria de seus mordentes para o tingimento de cores complementares. Isto ficou sendo chamado de acordo monopack. Então, em 1941, o antigo Kodakrome se transforma na primeira aplicação comercial bem-sucedida de uma única fita de película multicamada. No entanto, a Technicolor deteria os domínios apenas sobre os 35mm, deixando para a Eastman Kodak as bitolas de 16mm e 8mm. Pouquíssimo tempo depois, buscando mais uma fatia do mercado, a Technicolor firma um novo convênio, onde fabricaria corantes para transferência de impressões de forma barateada para a bitola de 16mm. Este fica sendo chamado de acordo de embebição. Só que ao fechar esse convênio, a Technicolor modificaria uma parte do anterior acordo monopack, especificamente sobre as restrições de uso das bitolas por cada um. Essa modificação facilitou as primeiras experiências da Eastman Kodak com seu novo filme monopack negativo-positivo, o que acabaria por se tornar Eastman Kodak. Em 1950, a Kodak introduz no mercado o Eastman Kodak de 35mm, tornando obsoleto, ano após ano, o three-strip da Technicolor. O primeiro filme comercial a utilizar eficientemente o Eastman Kodak foi o documentário de longa-metragem que contaria com detalhes a criação do colossal sistema de projeção cinematográfica da época. Trata-se de Isto é Cinerama, de 1952. Uma estreia em grande estilo, literalmente. Em 1953, surge o CinemaScope, totalmente incompatível com a Technicolor 3-strip. Então a Technicolor chega a uma drástica decisão. Como o Eastman Kodak era versátil por sua adaptabilidade a qualquer bitola, qualquer câmera e também a qualquer processamento laboratorial, a Technicolor se tornaria a melhor processadora de impressão por transferência de cor dos negativos Eastman Kodak. Especialmente para os grandes formatos, como Vista Vision, Toda.io, Technirama e Ultra Panavision 70. Seguindo a mesma decisão da Technicolor, todas as suas concorrentes de mercado também se tornam imediatamente processadores de negativos Eastman Kodak, como por exemplo a Cine Kodak e a Deluxe. Assim, a extravagância colorida tomava conta das grandes produções hollywoodianas. Já na Europa, a cor começava a ser vista como um instrumento de transgressão, como por exemplo, ousar em contrastes cromáticos altíssimos ou até em algumas sequências trabalhar com a ausência deles. Um modelo interessante é o musical francês Os Guarda-Chuvas do Amor, de 1964, dirigido por Jacques Demi. O primeiro filme da história do cinema com diálogos inteiramente cantados narra o amor de Guy Foucher, um jovem mecânico de carros interpretado por Nino Castanouro e de Genevieve Merri, interpretada por Catherine Deneuve, uma adolescente que ajuda sua mãe viúva numa loja de guarda-chuvas. Mas o destino forçará Genevieve a escolher entre o amor e a necessidade financeira. Notam-se no filme justaposições de cores inusitadas, provenientes da não sujeição da criação à orientação de um manual de uso de cores. Mas com o crescente número de salas de exibição no mundo, o processo de impressão por transferência de cor não conseguia acompanhar as enormes tiragens de cópias. E o último filme americano lançado pela Technicolor antes de fechar seus laboratórios de tintura foi O Poderoso Chefão Parte 2, em 1974. Agora, tanto a Technicolor quanto as outras empresas do mercado teriam a oportunidade de trabalhar com uma nova película colorida que se apresentara. Onde três camadas de cores principais, azul, verde e vermelho, seriam compostas de dois conjuntos que conteriam cristais de aleto de prata e acopladores de tinta. Ou seja, um filme colorido moderno. E seus maiores fabricantes seriam a Istman Kodak e a Fujifilm. Na última década, as introduções de técnicas digitais vêm abrindo novos horizontes para o uso criativo da cor no cinema. Seja em suporte digital ou em filme fotográfico para posterior digitalização. As imagens cinematográficas digitais são passíveis de manipulações quase ilimitadas. Um belo exemplo é o singelo O Fabuloso Destino de Amélie Polin, de 2001, dirigido por Jean-Pierre Jeunet. Amélie, interpretada com maestria por Audrey Tattou, teve uma infância solitária devido aos cuidados excessivos de seus pais. Tornou-se então uma mulher adulta e extremamente ingênua. Ao se mudar para um novo bairro e arranjar um emprego de garçonete, ela acaba descobrindo uma caixa no seu apartamento. Devolvê-la ao seu antigo dono faz Amélie ver um novo sentido para sua vida. O simples fato de ajudar o próximo, sem saber que entre eles estará também o primeiro amor de sua vida. As cores do filme caminham entre o vermelho, o verde e o amarelo, fazendo do mundo da protagonista um lugar muito mais colorido do que estamos habituados a ver. Não apenas com os objetos, mas com filtros e também tratamentos em pós-produção, estamos diante da maneira particular de Amélie enxergar o mundo. Com base nas pinturas de Van Gogh e do pintor brasileiro Juarez Machado, o filme nos transporta com suas cores a um universo poético e romântico, extraindo assim o que de melhor elas podem oferecer. E assim chegamos ao fim desta jornada pela história da evolução da cor no cinema. Na semana que vem retornaremos com mais cinema para vocês. Até lá, contactem-nos no Twitter CineClubeUnderlineTV e deixem seus comentários. Um bom final de semana e até lá. Tchau. Tchau.